Esse é o funk de favelado, lançando mais uma pedrada Vai sentando safado, olha pra minha cara não Filha da puta não pá Vai sentando safado, olha pra minha cara não Filha da puta não pá Tombe a bebê na dona Leste, disquerada na área franca A cobertura pela área, convidou pra tá encostando E toda gostosa, mandou foto com emoji Tapando o que eu queria ver, mas cê não escapa hoje Uma garrafa de blue, a bebê é bigote Na garagem tem um jipe campo, dentro dele no quarto se esconde Só de sacanagem, vou botar na sua garagem Fala pra você, qual que é a fita da um norte Que eu tô levando da clima do puro pureza Quando é que nós sobe Chegou de, ela falou que bola na cobertura parceiro Tombe, vai sentando safado Olha pra minha cara não Filha da puta não pá Tombe, vai sentando safado Olha pra minha cara não Filha da puta não pá Não vai, deixa ela vir, vem como tá Campo de golfe, vista pra uma Vai fuder com uma louca de luxo Ficando de quatro na minha King Star Fumando a bomba, sativa, ela gosta de ficar chapada Ouvindo uma neiva Golada, Tiffany, bolsa, Celine Na passada, cara do sol, tu boteque Vai tomar dos menos que tem ódio Zero mancada na pista e no morro Sua polícia que sempre embassa Mas o império tem um gravata novo Tá aqui vejo nota, chave da LP O mapa de piranha rua me chamando LHCB manda o papo, bigode Manda o endereço que o pai tá brotando Simplicidade faz parte de nós E os cruzão quer põe checa, conduta Não devo, não temo, não quero perreque Então nem me liga pra porra nenhuma Essa bandida não tem coração Essa bandida é treinada Por fora é modelo e por dentro não vale nada Essa bandida não tem coração Essa bandida é treinada Por fora é modelo e por dentro Manda um papo, cê vê Não, má, vai sentando no sapato Olha pra minha cara não Filha da puta no par Não, má, vai sentando no sapato Olha pra minha cara não Filha da puta no par Não tô querendo falar Moça pra surpreender Mas quando joga pra cá Tá fazendo eu me render Louca paixão noturna Bota um balinho de lua Sofro pela madruga as gadela Date quando eu passar na favela Queimando um cano que na parte é uma vela Antes de terminar hoje eu me garanto Vivendo a vida sem falha e sem pressa Na hora certa pa acho com o plano Enxiga ela passar na peça Então vai beber Vem em mim no tour e mostra TT Compadre fica louca de MD Senta pra ser mais feliz Então vai beber Vem em mim no tour e mostra TT Compadre fica louca de MD Senta por ser beijinho É nóis vai só marolando Bolando ice de testa Quantas querendo essa festa Se envolver pra tu ver Nossa vida é isso aí Calma, bebê Tem dinheiro pra você Sei que você ama muito Se tu quer dar eu quero Didi em Coreia Tá sempre casina Elas caiu na teia Só menina linda E quem diria essa sereia Tá no mar do quebradinha Nós só vivenciando Na conta nós guarda as milha Então vai Sem amor Como eu tô Tu ia mó bololô Cbzim que confirmou Que se tu desceu Piques cantou Faz sabor Né bebê Porcentou Se apegou Nem filmar a cara do homem Pra depois não da caô Fala cbzim Má, vai sentando sapato Olha pra minha cara não Filha da puta no par Má, vai sentando sapato Olha pra minha cara não Filha da puta no par Oh, oh, oh Ela tá de quebradinha Quer fazer o giro no morro Liga nós que nós tributo Atraque, deixa os boys no posto Quer viver a vida bandido Junto com os periculosos O completinho te põe na chapeana Tava querede Ela quer todo dia Quer toda hora Pelas madrugas vive gostosa Acompanha na net Vem conversar com o chefe Que a noite promete Sem hora pra ir embora Na noitada Ela corre pro trecho colar Vem com as amiguinho Vem com o verde lançada Vai pela toda boa Joga por cima Vem com as amiguinho Vem com as amiguinho Vem com as amiguinho Vem com as amigas Gra책